E a boa notícia desta quinta-feira foi justamente direcionada aos servidores estaduais da educação que já têm liberados os dinheiros referentes a um reajuste salarial concedido pelo governo de Minas no ano passado e que foi liberado neste mês de janeiro. Os trabalhadores em educação do estado já podem procurar os bancos. O governo de Minas começou a pagar o reajuste de 5% nos salários, que foi anunciado em setembro do ano passado para valer a partir de outubro de 2013 e só agora está sendo pago. Por causa disso, a categoria está recebendo em folha suplementar o valor referente ao período de outubro a dezembro. Segundo Maria da Conceição Nunes, coordenadora do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, Subsede de Caratinga, o pagamento do reajuste somente aconteceu devido às mobilizações do sindicato, mas os profissionais de educação questionam o reajuste por não estar de acordo com o custo aluno. Esse valor não corresponde ao que o governo federal estipulou, porque ele é pago de acordo com o custo aluno. E o custo aluno é 7,97%. E o governo tem que ser pago, na verdade, a partir do mês de janeiro, que era para ter sido pago no ano anterior, e ele não pagou. A coordenadora do Sindicato Único, Subsede de Caratinga, também defende que os trabalhadores em educação não estão satisfeitos com o reajuste de 5% nos salários. A categoria quer o piso salarial profissional nacional. E o que o governo nos paga é um subsídio. E o subsídio, o que é um subsídio? Ele pegou todas as nossas, nós tínhamos, antes a gente tinha piso salarial, e quinquênio, bienio, trintenário. Aí o que ele fez? Pegou aquilo, fez um pacote, transformou em subsídio. E, na verdade, isso aí não nos atende, não atende a categoria. Por que não atende? Porque nós queremos o que foi estipulado pela lei federal, que é o piso nacional. Aí, em 2011, o Joaquim Barbosa deu o ganho de causa para nós, que o governo deveria, o governo de Minas deveria pagar o piso salarial aos professores. Ou seja, vencimento básico, que eu sei que seria o piso, que na época estava a mil e quinhentos e noventa, mais as nossas vantagens. É o que é o quinquênio, os bienio, o trintenário. Porém, o governo tirou tudo isso aí da gente, e não nos pagou. Conceição informou que a luta pelo piso salarial continua. Uma greve nacional dos trabalhadores em educação já está marcada para os dias 17, 18 e 19 de março. Nós estamos reivindicando piso salarial, melhores condições de trabalho e carreira. Obrigado.